e fala galera tudo jóia galera aqui é o de luz galera vou trazer para vocês como fazer o tal famoso difícil e complicado bug de FPS nas versões novas do BlueStacks 5 exclusivamente da 5.1.110 1005 que é o da NFA de agora o El Tinho muito feio ele não conseguiu fazer ontem aí os caras ele manda o Max conversando aí falou ah mas deve ter algum cara muito ninja que consegue eu falei cara ninja Naruto de luz parecido galera eu tô mostrando aqui antes tá ó tá destravado aí ó tá desbugado tá 123 versão 5.1.110 1005 tô gravando aqui para provar para vocês que funciona porque eu acho que é o seguinte o meu PC não é tão bom tá gente então ele vai ficar nesse aqui um PC bom isso aqui vai ao limite tá ao máximo então tô gravando aqui só para mostrar porque era para mostrar no final do vídeo mas tô mostrando que funciona você vai e faz o procedimento aí passo a passo que você vai desbloquear o seu FPS no BlueStacks da NFA que o El Tinho não tava conseguindo tá tô deixando aqui de antes para mostrar para isso tô gravando com sei lá porque quando eu limpo gravador vocês sabem né meu gravador não é bom tá beleza Tá no 5 lado, né Fé? Tô Fiquei jogando o PC do Bach aqui, agora Vim pro meu, parece que tá com delay em tudo, cara O que eu clio aqui tá com delay, parece O PC delay é uma nave, né? Porra, não tem delay em nada, cara Tudo tem delay Bem difícil um cara pra não contar ali, viu? Pô, tô com delay nessa porra Mas é muito ruim, sai 240 pra 90 É, é, dá uma boninha É, muita agonia É, porque ele também, acho que não tem pessoal É, se testar um caminho sem volta A NFA não vai poder jogar mais esses caras de face? Não, porque esse simulador não tem como colocar E todo mundo jogar nesse simulador Gente, que sabe se colocar É, o que você não tenta? Tipo assim, é... Coloca 90, tá ligado? Eu já tentei fazer isso E aí, colocar por pelo... Ah não, mas aí, a hora que você for colocar de novo Vai reiniciar de novo, né? Aham, eu também tentei pelo bloco de nota Ah, eu também tentei pegar esse simulador de visão de coisa Esse simulador antes que eu indicou ele Antigamente É um parecido com isso, que reinicia também Não sei se é esse, é parecido Aí eu saí porque não dava Ah, eu vou dar duas espécie Tô usando esse 40 espécie, pulou botando, menino Sem medo É Tô todo travado Tô parecendo ele aí Ó, os caras falam que tem sim Tem não, troca Ah, acho que deve que os caras... Ah, eu acho que não tem não, mano Então se o cara for muito rápido, menino Acho que não tem não Simulador aqui, ó 51, 110 10, 0, 0, 5 Dá uma olhadinha Galera Antes de mais nada, gente, ó Só uma coisinha Deixa o like Se inscreve no canal E se você for compartilhar esse vídeo e tal É... Deixa o inscrito, pô No comecinho do vídeo ali Porque a gente rala, tá? Porque pra fazer o conteúdo Bolar, descobrir Elaborar, entendeu? É nóis, tá, gente, ó Eu, I love you, tá? Então tá bom É... O muito feio lá Ele tava tentando, cara E não tava conseguindo Eu já... Como ele é... Ele não é inscrito, não Ele não é inscrito Ele já pegou vários vídeos aqui Pega várias dicas E não é inscrito Deixa aquele cara Teve um vídeo Que ele até comentou lá, tal E sumiu Beleza, beleza Tô te ajudando Aí é o seguinte, gente Pra fazer esse bug É teoricamente simples, tá? O que você vai precisar? Do Bluestack 5 É... Tá, bora aqui, ó Bluestack 5 Tá aqui Eu já instalei o Free Fire Da Play Store, tá? Eu instalei o da Play Store Aqui, tá, gente? Gente, caso você queira Esse emulador Da NFA Vou deixar Na descrição Um vídeo Que eu falo sobre ele Configuração dele E o link vai tá lá Tá ok? Então, ó Caso contrário Espere aqui Corre lá, então Logo, bota pra baixar Volta aqui Termina de assistir o vídeo Tá, beleza? Então, aqui, ó Instalei aqui o da Play Store Tá, gente? Quem tiver discordando Que é da Play Store É... Dane-se Só que discordando aí Que não tem nada a ver Se é Play Store ou não Porque o da... O... O X86 não precisa, né, cara? E quem quiser O Free Fire X86 Vai tá na descrição Também Ensinando a instalar E o link dele, tá? Aqui, ó Play Store, tá? Beleza? Beleza, beleza Gente, é o seguinte Abri o emulador aqui Vou abrir o jogo Configuração do emulador Pra rodar mais FPS O computador tem que ser bom, né? Do alien lá Deve ser bom Porque, ó Desempenho Quatro núcleos Memória RAM Quatro Desempenho aqui Você pode colocar baixa Ou botar alta performance, né? Ele vai reiniciar, certo? Beleza O problema maior desse aqui É quando você vai fazer Aquele bugzinho aqui, ó Deixar 90 e vai subir Ele trava Ele reinicia Deixa 240 Deixa tudo desse formato aqui, ó 240, alta taxa, tal Como você for jogar A 240, tá? 90 FPS lá Visualização Isso aqui é pessoal Gráfico OpenGL É sagrado, tá? Isso aqui também, ó Se for deixar Deixa o hardware Mas também não é tão importante Que é a Free Fire, tá? Configuração de dispositivo ROG Phone Tá ok? Beleza Tem uma versão mais recente Que é a 5.230, né? Que eu fiz um vídeo aqui no canal Também, caso você queira Vai estar na descrição E é a 5.1.110.005 A versão otimizada Pra NFA, tá beleza? Tem um vídeo também Então, gente, ó Feito isso aqui Deixa eu fechar aqui Fechei tudo Fiz aquela configuração Ó Vamos fazer agora o seguinte Calma Nessa hora Relaxa Respira Vamos entrar aqui No nosso querido Free Fire, tá? E vai lembrando aí De deixar o like aí, tá? Se inscrever Ajudar a família Família aqui do pai O pai tá desempregado É porque eu quis sair de serviço É porque eu tava cansado Cara, a mente A gente cansa, saca? Aí precisa de um tempo Pra mim, sabe? Aí tá ligado Galera, eu tô fazendo lives Também agora, tá? É, lives O link Vou deixar também na tela A minha descrição Vai ter só link, tá? Pronto Tá aí pra vocês Tá? Vai ter só link lá Um monte Os balde Beleza Tô aqui no meu jogo Tá baixando os pacotes aqui Pra fazer o book Deixa eu desligar esses pacotes aqui Pra... Gente De preferência Se você joga com os pacotes Já baixa logo tudo, tá? Se não Mete um excluir aqui, ó Tá bom? Porque isso aqui, ó Fica dropando FPS Agora voltou aqui, ó 85 88 Beleza Configuração tá assim, né? O que que você vai fazer? Com o jogo aberto Fecha o emulador Isso mesmo, fecha Fecha o emulador Pronto Fechei Atualiza Lembra Tava tudo no máximo lá, né? Agora o que que você vai fazer? Você vai na pastinha Do seu emulador Programa em data, tá? Caso você não tenha ele aqui Vem exibir E coloca aqui, ó Itens ocultos Exibir, tá? Programa em data Aí vai onde tá instalado O seu BlueStacks Que é esse aqui, ó BlueStacks Next Bloco de nó Tem aqui a A configuração dele Gente Só abre com O bloco de notas Não abre mais Com o oldpad, tá? Abri com Bloco de notas Abriu Tá aqui Os dados do nosso Emulador Beleza? Você vai descer aqui, ó Nougat Esse aqui É o do 32 bits É o que não está aberto ali, ó Você simplesmente, ó DPI Caso você já tenha alterado Você só vem aqui no FPS Máximo FPS Olha agora 400 Gente Deixa o like 450 Beleza? E você só vem aqui, ó E salva Salvou? Beleza Só fechou aqui tudo, né? Atualizou E vamos abrir o emulador Tá, beleza? Abrindo o emulador aqui, tá? E vamos abrir o nosso querido Free Fire É, parceiro Aquele momentozinho de Reflexão Agora ele vai desbloquear o seu FPS E vai estar feito o bug de FPS Tá, beleza? Tá, beleza? Aí você abre aqui Gente, outra coisa Tô gravando Ah, grava com Não, tô gravando com esse trem aqui mesmo Vai ficar com esse gravando com esse aqui mesmo Ele vai dropar um pouquinho de FPS Que o meu computador Não é um computador bom Não é um computador considerado realmente bom Tá? Então Queira ou não Ele vai dropar, tá? No meu Mas quem tem o bom Vai passar Que vai Estaporar, tá ligado? Olha aí, ó Já tá passando Demorou um pouquinho, tá? Aí tá passando Ele vai Ele chega a 100 Só que agora eu falei O meu PC não é bom Ó Eu vou lá Eu vou aqui pra provar pra vocês Eu vou no modo treinamento PC ruim da porra Meu Deus do céu Se eu desligar bem aqui Essa paradinha Bem aqui O gravador Ele vai passar o FPS Eu vou gravar bem aqui com o celular Pronto Só pra vocês terem certeza Que funcionou Porque o meu PC Ele não é bom mesmo não, gente Tchau E aí Eu vou gravar bem aqui com o celular E aí Eu vou gravar bem aqui com o celular